Não te afogarão, ainda que o vento sopre forte Venceremos, pois estamos com o Senhor E esse nosso amor nunca vai acabar Sei que tudo foi tão rápido e velhóis Mas é tão lindo o amor que existe entre nós Não dá pra esconder o amor que sinto por você Em todos os momentos te levo no meu pensamento Então vem ao que vier, do seu lado eu estou Segura em sua mão Não quero te perder É tão bom amar você Não dá pra esconder o amor que sinto por você Um, dois, três O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar levar para longe Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver a dores Se há flores na estrada, há espinhos também O que mais me conforta O que mais me conforta é saber Que o amor nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde vou Mas muitas águas não poderão Afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Nem as ondas do mar levar para longe Tudo que nos aconteceu Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver a dores E há flores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta é saber Que o amor nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde vou Eu irei contigo para onde vou As muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar Não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde vou As muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Muita gente me pergunta Porque eu sou tão feliz Eu respondo porque eu encontrei O amor que eu sempre quis A expressão de alegria No meu rosto é pra valer E esse amor que bate forte E eu guardei só pra você Sou feliz porque o meu Deus Faz por mim sempre o melhor E o melhor E o melhor Para mim é ter você E você Comigo Deus me deu você Para amar Deus nos deu um mar Pra edificar Nossas vidas consagramos a Deus Pra vivermos sempre nos caminhos seus Tudo que nós temos é Deus Tudo que nós temos é Deus quem dá Nada poderá nos separar O ar feliz Jesus nos dá Sou feliz porque o meu Deus O meu Deus faz por mim sempre o melhor E o melhor E o melhor E o melhor Para mim é ter você E ter você Comigo Comigo Deus me deu você Para amar Deus nos deu um mar Pra edificar Nossas vidas consagramos a Deus Pra vivermos sempre nos caminhos seus Tudo que nós temos é Deus Tudo que nós temos é Deus quem dá Nada poderá nos separar O ar feliz O ar feliz Jesus nos dá Jesus nos dá Jesus nos dá Deus me deu você Para amar Deus nos deu um ar Pra edificar Nossas vidas Nossas vidas consagramos a Deus Deus nos dá Amém Meu coração já sabia que quando eu te vi era amor pra valer Somos completos de amor e alegria Nosso universo sou eu e você A vida não teria sentido O sol já não brilha se eu não te ver Sou como criança cheia de alegria Pois o sonho que eu tinha Deus fez acontecer Esse amor tão bonito foi plano de Deus Tudo deu certo em nós Quando eu estou triste você é alegria Nosso amor vai ser pra sempre assim todo dia Meu povo é teu, teu povo é meu Unidos pra sempre até a morte chegar E juntos voando ao longo do nosso amor Em todo momento vou te amar Você já faz parte do meu coração E teremos frutos desta nossa união Com a bênção de Deus está seu lado este amor Entre eu e você está reinando o Senhor Esse amor tão bonito Foi plano de Deus Tudo deu certo em nós Quando estou triste você é alegria Nosso amor vai ser pra sempre, assim todo dia Meu povo é teu, teu povo é meu Unidos pra sempre até a morte chegar E juntos louvando o dono do nosso amor Em todo momento vou te amar Você já faz parte do meu coração E teremos frutos desta nossa união Com a bênção de Deus está selado este amor Entre eu e você está reinando o Senhor Meu povo é teu, teu povo é meu Unidos pra sempre até a morte chegar E juntos louvando o dono do nosso amor Em todo momento vou te amar Você já faz parte do meu coração E teremos frutos desta nossa união Com a bênção de Deus está selado este amor Entre eu e você está reinando o Senhor Unidos pra sempre E aí 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 E aí